Juiz pega a bola do jogo, a torcida vibra, lá vem o Brasil ao lado da seleção uruguaia Bacana, os goleiros se cumprimentaram O momento de fé do Neymar, do Alisson Lado de dois mil uruguaios, tem uruguaio aberto hoje aqui no Recife Vamos ao hino do Brasil Companheiros de Barcelona, amigos Neymar e Soares Hoje adversários, hoje oponentes aqui no Recife Neymar exercendo a sua liderança, Neymar vem para a bola, vamos para o início do primeiro tempo William e Neymar na bola, vamos para o primeiro tempo aqui no Recife Em cima da seleção do Uruguai Vamos ver se o Uruguai vai sair um pouquinho mais, Neymar, no lençol, teve falta Olha o balãozinho, Sanches deu um rapa, hein Não quis tomar o balãozinho, não quis tomar o lençol Para o Arevalo Rios Lá vem o Brasil, com Neymar Daniel dispara na direita, William também Neymar, vai abrindo espaço Toca a bola para o William Chegou dividida para ele Neymar batendo o escanteio, um Brasil Escanteio cobrado, bola em jogo, William Olha a jogada bem trabalhada para a entrada da grande área, Daniel no cruzamento A bola chegou, o Neymar ajeitou, bateu para o gol Na rede, pelo lado de fora, ele bateu no canto direito quando ele tinha o canto esquerdo Veja aí mais uma vez Condição legal, Neymar, no peito, na grama, abriu espaço e finalizou mal, Roger E não é jogador para fazer isso, né? Ele como característica tem sempre usar o lado interno do pé Ou enxergando o posicionamento do goleiro Inverteu a sua cara Felipe Luiz Neymar Botou na frente, passou pelo primeiro Lá vem Neymar, passa pelo segundo Faz o toque no meio, bola forte demais Luiz Neymar Renato Augusto perde no meio Fernandinho está mais atrás Bola volta mais E a ação olímpica também Neymar Lá vem o Brasil querendo o segundo com o Neymar Dois já ficaram Lá vem Neymar, lá vem ele Na entrada da área, ótima distribuição O Brasil quer o segundo Tem cruzamento Bola na segunda trave para o Douglas Costa Não saiu o Douglas, chegou batendo Ela chega na grande área Daniel Alves, ajeitou, tocou no meio Ação na esquerda Com o Douglas Costa Passou por um Tocou na frente Para o Neymar Faz o cruzamento O Douglas Costa Olha só a movimentação Douglas entrando sozinho Pedindo a bola O Neymar optou por finalizar Vamos ver se o Neymar tinha condição legal Não pareceu adiantado Na hora do lançamento Acho que o Neymar estava na frente Daniel Alves Neymar Trabalhando com o seu companheiro de Barça Daniel Para o Neymar Na entrada da área Do jeito que ele gosta Forçou a jogada no meio Neymar não foi na bola Ela quase ficou ali no meio com o Sanches Chegou no Neymar finalmente O lançamento à frente É boa Chegada do Brasil Olha o gol Gol Do Augusto No lindo Veja mais uma vez O Neymar viu a entrada do Renato Augusto nas costas da marcação Álvaro Álvaro dava condição Tocou na bola Olha que drible Mágico Sensa Neymar Daniel Neymar Fernandinho Neymar Para o William Sai bem a tabela Bola tocada para Douglas Costa Douglas Costa Fazendo fila Lá vem Douglas Neymar Deu uma pedalada Tirou a marcação Tocou para o Fernandinho Neymar Passa pelo Arevalo Renato Augusto Felipe Luiz Boa bola Para o Neymar Na entrada da grande área O Brasil quer o terceiro Neymar Bateu Colocado Passou perto Quase o terceiro gol brasileiro Com o Neymar Torcida aplaude Veja mais uma vez A finalização do craque do Barcelona Achou o Neymar na boa Lá vem o Brasil Neymar Driblou Encara a marcação Ainda Neymar Boa bola Douglas Costa Bateu para o gol De novo na rede Pelo lado do Neymar Que você está revendo No Sport TV E o Douglas Costa Finalizando mal O Brasil tem 60% Do tempo De posse de bola Até o momento Lençol Renato Augusto Neymar Lençol Mais um Ótima bola Para o Willian A torcida vibra A torcida gosta Willian na frente Tô por uma selfie Momento de habilidade Neymar Depois na sequência A puxada ali Do Willian De novo A categoria do Neymar Falta para a seleção Do Brasil Neymar na cobrança Dois a um Brasil e Uruguai Tem cruzamento Forte na segunda trave A bola veio fechando Para o meio Musleira A seleção de que a bola Sairia Mas por via das dúvidas O Musleira Dá um tapa Isso aí não Vai para o Renato Augusto Costa Neymar pede e recebe Na esquerda Vem para o drible Protege bem Ainda Neymar Ótima bola Para o Daniel Na direita Completamente livre Daniel tem cruzamento Olha o Fernandinho Chegando Os jogadores vão deixando Gramado Primeiro tempo de jogo Com mais três pontos Se o Brasil mantiver O resultado de chegar A mais três pontos Vai pular para a segunda Colocação no momento Nas eliminatórias Sul-americanas Neymar Gira Sai com a bola dominada Passou pelo Arevalo Rios Sobra dele Teve falta O juiz entendeu Que o Neymar Estava levando vantagem Felipe Luiz Neymar Bola trabalhada Na direita Com o Daniel Alves Boa Neymar Felipe Luiz Está livre na esquerda O Neymar Viu Faz o toque Para o Renato Augusto Forçou demais Quartz Tirou mal Quartz é zagueirão Mesmo né Pico para frente Veja o que o Quartz fez Essa não precisa do Roger Para achar que ele tentou Neymar Neymar Falta a favor da seleção brasileira Chegamos a 11 minutos Segundo tempo de jogo Aqui no Recife Esquerda Neymar Tem algum espaço Entra na grande área Ainda Neymar Clareou o lance Tentou mais um drible Caiu Segue Parou Prendeu Neymar Ganhou a dividida Perdeu na segunda tentativa Falta do Neymar Veio por cima do Álvaro Gonzalez Amarelo para Neymar Estava pendurado Não joga em Assumpção Entrou pesado mesmo Trocou o pé muito alto Fez a falta Muito parecida com a falta do Soares Em cima do Fernandinho É o pior momento do Neymar do jogo É aquela questão de jogar dessa forma E deixar o Neymar isolado à frente Você perde a melhor Se reequilibrou Ganhou Tocou para o Neymar O Brasil quer o terceiro Neymar Pede uma falta Falta para o Brasil Foi empurrado o Neymar Veja mais uma vez Um empurrão no Neymar Neymar até hoje Tem 69 jogos Com a camisa do Brasil Marcou 46 gols Miranda, Davi Luiz Renato Augusto Estão todos esperando o cruzamento de Neymar Falta para a seleção brasileira Neymar o cruzamento Bola fechada Coates Viu que era a vitória aqui no Recife Autoriza o Neymar Autoriza o juiz Neymar bateu no capricho Esporte V Campeões Vivo Venha para o 4G Mais rápido do Brasil Armou errado Esporte V Somos todos campeões Caixa Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar Luiz Falta no Neymar Se revolta Mostra a boca para o Juiz Jogado do Neymar Com o Fusili Era lance para cartão Para o Fusili Néstor Pitana Ele gosta de fugir Lucas Lima Faz o lançamento Beleza de bola Para o Neymar Ajeitou Faz a proteção Com o corpo Ainda Neymar Tenta o giro Tenta a finalização Neymar Prendeu demais Claro a sensação De que o Brasil Venceria com alguma tranquilidade Até Luiz Soares Comemorou Você viu Os jogadores estão Fim de jogo Aqui no Recife E aí os dois amigos Essa mão na boca Realmente Não sei se é tão necessário Será que Para o Soares É Explica Seja explícito Função das mordidas